Caçada ao bandido que tentou assaltar uma casa, o morador avisou e a população ficou revoltada e começou a perseguir o ladrão. Ele fugiu pelos telhados das casas das vizinhas, né? Enquanto era perseguido. Agora vai vendo a arrumação. Põe a imagem pra mim aí. As telhas foram quebrando, olha aí. Aí ele tá em cima do telhado, aí vai subindo um, aí quebra o telhado. Olha aí, vai vendo. Aí ele quebra mesmo pro outro cair, olha. Aí vai o outro que quebra o telhado também. E ele vai pisando pro povo cair. Olha como ele é esperto. E aí vai chegando mais gente. Lógico, o povo vai ficando mais revoltado ainda pela ousadia. Vai chegando aí, vai quebrando, vai caindo. Minha nossa senhora, vai vendo. E ninguém consegue chegar nele. Olha como ele é esperto. Até porque ele já arranjou um local seguro ali. E aí vai caindo um, vai caindo dois, vai caindo três. E ele vai se safando, vai vendo. Aí ele vai fugir agora. Agora ele vai levantar. Ele vai levantar e vai tentar fugir. E ninguém consegue pegar. E ele é esperto. Ele vai quebrando, vai fazendo os buracos pras pessoas caírem. Porque parece assim que ele sabe exatamente onde tá seguro. Onde realmente tem uma madeirinha ali pra segurar, né. Vai vendo. Agora ele vai se arrastar. Ele vai se arrastar com o busanfã mesmo, olha. Vai vendo. Ele vai se arrastando. Vai se arrastando. E vai tendo buraco. E vai tendo buraco. E o negócio pegou pra ele também. Vai vendo. Põe na cidade. Parte da população do bairro Novos Campos, em Sorriso, ficou revoltada com este homem no fim da manhã de ontem. Tudo começou quando este senhor presenciou o rapaz tentando furtar a sua residência. Eu tava na empresa. Minhas meninas ligaram que ele tava tentando entrar, pular o muro. Aí quando eu cheguei em casa, ele já tinha pulado e descido pro outro lado. Aí peguei ele, segui ele, fiz acompanhamento. Chamei a polícia. Aí começou a quebrar telhado as casas aí. Aí que começou toda a confusão. Diante da onda de assaltos no município, as pessoas tomaram as dores do morador quase furtado e cercaram ao redor de uma das casas onde o ladrão tentava se proteger. Alguns tentaram subir no telhado para capturá-lo, mas as telhas se romperam e eles acabaram caindo no interior da residência. A polícia militar e o corpo de bombeiros tentaram convencer o suspeito a se entregar, mas não adiantou. A confusão só acabou mesmo quando ele, sozinho, acabou despencando para dentro da casa. E aí, ó, aí, ó. Já no chão foi algemado e levado pelos bombeiros ao Hospital Regional de Sorriso. No fim, sobrou prejuízo aos moradores que tiveram suas telhas quebradas. A casa onde ladrão e pessoas que tentavam rendê-lo caíram ficou assim, com parte do teto aberto. A moradora, que não quis se identificar, fala sobre o susto que levou ao chegar do trabalho. Encontrei tudo destruído, o telhado, tudo quebrado aí, né? Eu estava trabalhando, dela me ligou desesperada, desesperada, que tinham entrado aqui e roubado a casa, né? Daí eu peguei, larguei tudo lá e vim, né, pra ver. Daí cheguei aqui e estava tudo destruído aqui, né? Ele se identificou como Fernando Araújo da Silva, porém, não apresentou nenhum documento. A suspeita é que ele tenha sofrido trauma abdominal. Ele não está sendo acompanhado por nenhum policial. E aí E aí Obrigado.